Inglês em realidade virtual. Venha marcar sua aula grátis com a gente agora. We Learn Fast. Segue a gente no Insta. Salve, salve, pessoal. Hoje o vídeo não é sobre o VRChat, eu só estou usando ele aqui como um game pra gente poder testar um aplicativo chamado Holoswitch. Ele é um aplicativo que você instala no seu celular e você joga um jogo no seu PC VR e você consegue, no seu pulso, acessar as notificações do seu celular e também a câmera dele. Isso é um negócio muito legal que eu não tinha visto em outros aplicativos ainda de uma maneira tão fácil. Aqui no próprio canal, a gente já tem o vídeo de como colocar pinado qualquer janela no seu pulso pra você poder ver qualquer janela do seu PC. Monitorar as lives dos seus jogos, né? Monitorar qualquer coisa. Colocar o seu WhatsApp no seu pulso, qualquer coisa que você quiser. Mas esse aplicativo, ele tem um intuito de um pouquinho diferente, né? Ele vai te dar as notificações e também consegue usar a câmera do seu celular. Sem que você tenha que fazer a conexão do seu celular com o PC, com outro aplicativo, pra depois mandar a imagem pra dentro do VR. Ele já faz tudo. E você pode usar esse celular como uma câmera de segurança, como um selfie, ou como qualquer outra coisa que você botar na sua cabeça aí, ser criativo e poder usar essa câmera do seu celular pra alguma coisa útil aí dentro do seu jogo. Então, isso é muito massa. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como ele funciona e já vou mostrar no celular também ali as configurações básicas, tá bom? Pra conectar ele no celular, você baixa na Play Store o aplicativo Holosuite e você dá dois cliques nele na sua área de trabalho. Depois ele aparece na barrinha de tarefas aqui no cantinho do PC. E você dá dois cliques ali, ele abre um QR Code. Você tem que estar com o seu celular e o seu PC na mesma rede Wi-Fi. você aponta ali o pareamento do seu celular pra tela e ele já pareia na hora e já vai funcionar. Bem simples, bem fácil. Olha aqui no meu pulso agora, vocês estão vendo aqui, esse aqui é o Holosuite. Bem simples, tá? Um negócio bem clean. Aparece a hora, a data aqui. Nós temos um gravador de tela, ele consegue fazer gravações das suas jogatinas também. E temos aqui o olho mágico. O olho mágico é pra ver a câmera do seu celular. Então, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da câmera. Vou ativar aqui, pegar o celular na mão, tá aqui comigo. Deixa eu ativar e vocês vão ver que doido que fica. Ativamos o olho mágico aqui. Deixa eu soltar o meu controle da mão direita. Esse aqui não é pra ser feito assim com a mão, né? Mas, olha só que legal. Vocês estão vendo agora no meu pulso a visão da câmera do meu celular. Olha que doido. Muito massa, a qualidade fica boa pra caramba. Dá pra ver bem. E você pode estar monitorando, sei lá, uma porta da sua casa. Alguma coisa, alguém que pode entrar na sua casa, não sei. Ou se alguém vai vir e chamar na porta da frente. Você dá uma olhada na câmera e você consegue estar monitorando o que você quiser da câmera do seu celular, fora as notificações dos aplicativos também. E olha só que doido. Você também consegue clicar. Deixa eu segurar o celular aqui. Você também consegue clicar na tela e mudar pra câmera traseira. ali está o meu Pico 4 na parede. Vocês estão lá sendo gravados. Olha que massa, cara. Muito doido. E no próprio aplicativo do celular também ele tem a opção de virar a câmera se você quiser virar clicando no celular, né? A gente pode clicar aqui e ele faz o giro também. Olha, voltou pra cá. Muito doido. Vou mostrar as configurações pra vocês agora no aplicativo do celular pra vocês saberem ativar as notificações e também ativarem o uso dessa câmera aí. E esse aqui é o aplicativo do Holosuite. Cara, muito legal. Nós temos aqui a opção de conectar ao PC. Os dois é o PC e os celulares tem que estar na mesma rede, né? E a gente consegue fazer a conexão. Ele já puxa seu Steam tudo certinho aqui. Depois você vai ter a próxima página que é uma galeria onde ficam suas fotos de VR que você bater e ele já vai armazenando. Aqui é onde você tem a sua câmera. E aí você pode colocar a sua câmera pra aparecer dentro do VR. Você pode estar virando a sua câmera pra sua casa. Pode botar lá na porta de entrada e dentro do seu VR você consegue ver como se fosse uma câmera de segurança. Então você pode fazer o que quiser com essa câmera aqui, né? Então aqui na próxima a gente tem os aplicativos que a gente quer ter a notificação dentro do VR lá. Lembrando que esse aplicativo é de PC, né? Então olha só. Tem todos os aplicativos do seu celular que aparecem aqui e você pode ter a notificação lá dentro do aplicativo que você selecionar ele já vai colocando lá nas configurações. Bom pessoal, caso o seu Holosuite não apareça de uma vez aqui no seu pulso assim fácil você aperta o botão que tem três tracinhos na mão esquerda do seu controle e vai na biblioteca da Steam você pode clicar em ver tudo e você vai no Holosuite e abre ele aqui que ele pode ter fechado ou você fecha e abre de novo. Feito isso ele vai aparecer aqui ó ó uma bolinha adicional aqui ó você clica nele e você tem as configurações você pode ativar as configurações da câmera escolher o tamanho da câmera dimensão quadrado ou retangular se é a câmera da frente ou de trás tal você pode escolher e você também tem a opção aqui de ver as suas notificações escolher qual pulso você quer também se ele sempre exibe ou só quando você olha ativar ou desativar notificações a sua galeria entre outras coisas. Bom pessoal um pequeno veredito sobre o aplicativo a parte da câmera funcionou muito bem mas a parte das notificações ficaram meio bugadas aqui não sei se pra você vai funcionar então quando comprar o aplicativo teste antes das notificações se não der certo você tem a opção de devolver na Steam vou mostrar pra vocês tem um teste do aplicativo aqui pra receber notificações eu clico no teste aqui no celular e na hora na tela a gente recebe uma notificação deles mesmo ó lá Hi there vem na hora a notificação ela já aparece no seu pulso também a notificação mas as notificações do meu celular não foram chegando então deixa a dica aí pra vocês testem isso se você comprar se isso for importante pra você teste pra ver se vai funcionar bem aí a parte da câmera funcionou perfeitamente muito legal mesmo e espero que vocês tenham gostado dessa dica deixem seu like aí compartilhem com seus amigos esse vídeo naveguem pelas previsas pra não se perder e me seguem lá no Instagram marco.pereirae3 valeu falou fui tirae3 tirae3 Legenda Adriana Zanotto